E sabe o que temos hoje aqui? Bugipack chegou pra gente, que a gente que ama Botton, né? Então, não tem nem o que falar, né, meu velho? Roda a nossa vinhetinha e a gente já vê tudo isso. Então estamos aqui, pelo que eu lembro o tema era... O que que é o tema? Eu ia falar que eu não sabia, eu sei sim, tá? É mutantes, né? Mutantes! Olha aqui, então, vieram os marca-páginas que estão aqui e vamos mostrar aqui, ó X-Men, né? Poxa vida! Nossa, bonita essa arte aqui, ó. Eu já gostei da arte no bó. Gostei de verdade. Então, mutantes aqui pra vocês, X-Men e vamos ver agora item por item, bottom por bottom. Ai, que delícia! Então, primeiramente, eu vou mostrar os dois marca-páginas aí pra vocês. Lembrando que o próximo pack que a gente recebeu vai ser aquele, acho que é Plus, é um que é maior, né? Tem mais coisas, porque... A gente não sei. Da Nune fazia cagado, tá? Tranquilo, né? Sempre tem cagado, da Nune. Então, olha aqui, o marca-páginas do X-Men e aqui, a X-23. Da Nune acertou! Acertei, velho! O X-23 aí pra vocês, tá? Olha aqui, temos outro X-Men e esse aqui, eu não lembro dele, tá? Eu lembro das cartas dele, eu lembro que ele aparece no filme do Wolverine e tudo mais, mas eu não lembro o nome desse danado aqui, não tem problema, né? Não deixa. Sou burro? Não sei. Aqui temos o bottom gigante, né? Com a arte, né? Que a gente viu ali e realmente me agradou muito essa arte aqui, ó. Nossa! Muito legal mesmo. Usa bastante a parte dos quadrinhos, né? E aqui, X-Men. E temos aqui, ó, o Fera. Olha aqui o Fera, né? E mais um bottom aí do Fera. Eu acho muito bonita as artes que eles usam nos bottom. Aqui temos mais dois bottoms, né? E nos dois, o Colossus está nele, tá? E temos a Tempestade aqui, ó, né? Essa aqui que está girando. Então, vamos mostrar o Colossus, primeiramente, aí, solitário, né? Está muito bonito o Colossus aqui, ó. E aqui é um outro, né? Que temos a Tempestade e o Colossus também. Aqui temos mais dois bottoms, né? O bottom da escola, né? Do professor Xavier. Muito legal. Olha aqui. Esse bottom representa muito legal, né? O tema, principalmente. Não tem nem o que falar. Mas esse aqui, eu achei muito bem bolado, né? Que temos aqui o Wolverine, né? E ali a gente vê Masterchef, né? Ele está cortando aqui um pedaço, acho que é de bife, alguma coisa assim, né? Eu acho que é. Mas olha lá. Muito bem bolado, né? O Masterchef e o Wolverine no Masterchef. Temos um aviso aqui, ó. Agora você escolhe quais bottoms serão magnéticos. Contei dois imãs, retira a camada vermelha e cole. Olha aqui, ó. Agora a gente escolhe qual que vai. No caso do meu, vai todos, né? Vai todos porque eu gosto deles todos ali no painel. Esse aqui eu também não lembro o nome, tá? Eu lembro que ele ora pra caramba, principalmente no filme, né? E esse aqui tem que ser o Apocalipse? É isso? É o Apocalipse. Não é aquele que apareceu no filme recente lá da Fox. Esse aqui é o dos quadrinhos, né? Eu acredito que seja ele, principalmente pelo A ali. Não devo estar enganado, né? Mas teve dois bottoms que eu não lembrei o nome, né? Quem lembrar aí, no caso, porque eu não faço pesquisa, não olho o spoiler antes de fazer o vídeo, pode comentar aí. E aqui temos um chaveiro dupla face. Essa aqui é a Fênix, né? Temos a Fênix aqui de um lado. E do outro lado temos os principais, vamos dizer assim, os principais personagens do X-Men, né? Todos estão aqui. Legal isso aqui ter feito assim. Muito legal. Tem personagem pra caramba, né? Pode fazer até um segundo tema dos X-Men, porque tem personagem pra caramba. Vamos recapitular os bottoms. Então aqui, chaveiro dupla face. E antes, eu só vou mostrar, tá? Antes de recapitular os outros itens. Os dois ímãs. Muito legal. E falar nisso, eu vou entrar em contato com o Lucas, um eu derrubei. Vou entrar em contato com ele lá, porque eu quero saber onde ele compra esses aqui, que é muito mais fácil, né? Fazer com essa fitinha vermelha aqui. Se eu mostrar pra vocês o que eu fiz, vocês vão dar risada. De verdade. O Danone conseguiu espatifar um dos ímãs, tá? Caiu aqui da minha mão e eu espatifei um dos ímãs. Eu simplesmente acabei com o meu sonho. Então vamos rever bottom por bottom esse grandão aqui do X-Men, né? Que veio também. Agora temos aqui com um bolo aqui na minha mão, que eu já vou fazendo cagada aqui. Eu não tô nem sabendo como segurar esse negócio aqui, ó. Calma aí, deixa eu pôr aqui. Aí, aqui ó, o do Wolverine. Temos aqui também o da escola. Temos aqui também o do fera, que eu deixei de pôr da cabeça. Temos também esse aqui, que é o do Apocalipse, né? Com Apocalipse, não. O Colossus com a Tempestade, né? O Danone falando bobeira aí. Temos esse aqui também do Colossus, olha aqui. Temos esse aqui também, que eu não lembrei o nome. E esse aqui sim é o Apocalipse. E sem falar também nos dois marca-páginas que vieram aqui. Então, pessoal, a Bushpack foi isso. Lembrando que eles fazem com exatidão aquilo que eles prometem, né? Sem aquela conversinha de falar não, a gente vai entregar uma coisa e entrega outra. Então, realmente, eles fazem uma coisa muito bacana nesse tipo de serviço. Eu achei legal essa ideia que eles tiveram de separar, né? Agora você escolhe qual que vai ser o magnético. E achei muito legal a ideia mesmo aí. E continuar mantendo essa qualidade, né, pessoal, da Bushpack, esse respeito que vocês têm, porque faz tempo que eu recebo o pack de vocês e sempre me animo, porque eu gosto muito de botos. Beleza, pessoal? Então, o link da Bushpack está aí na descrição. A Dernari vai ficando por aqui. Lembrando nessas redes sociais, aquele like caloroso, vocês vão dar uma nova vez por cada vez mais e compartilha no Facebook, que ajuda muito. Agora eu vou ficando por aqui muito feliz, porque tenho milhares de botons a mais. Até a próxima. Tchau!